O que você pretende trazer daqui pra frente, pra 2024? Sim, então, eu estou à procura da música. É que assim, igual foi a música da Promessa, né? Quando eu escutei Promessa, foi uma música que mexeu comigo, que me emocionou, sabe? E não tinha nada a ver comigo a letra da música na época. Hoje faz mais sentido do que antes. Mas, na época, não tinha nada a ver a letra, mas foi uma música que mexeu comigo. E a música é isso, né? A música é emoção. Então, quando eu escutei ela, eu me emocionei, me arrepiei. Eu falei, cara, eu achei a música. E agora eu estou à procura de outra música. Eu ainda não achei essa música. Agora, na verdade, como eu já gravei uma música romântica, eu queria vir com uma sofrência, na verdade, né? Eu queria vir com um hit aí, né? Pra virar um pouco mais animado, pra tocar nas baladas. Que venha nessa pegada de agora, de coreografia, de TikTok, essas coisas. Eu queria muito uma música assim. Na verdade, eu estou à procura. Na verdade, eu não tenho dinheiro, na verdade, pra gravar, né? Estou precisando de investidores aí. Quem tiver disponível, eu estou... Chama. O compositor que estiver assistindo a gente... Ah, eu também. E quiser entrar em contato com você, ele manda no seu Instagram lá. Pode mandar. Fala teu Instagram aí, pra gente colocar aqui. Sim, Thaís Amorim Oficial. Sem H, por favor. Que todo mundo procura com H, daí eu não acho. Thaís Amorim Oficial. Isso. Então, tem bastante compositor que entra em contato comigo. Até eu estou de olho em umas músicas aí. Mas sabe quando ainda não teve aquela que você falou... Putz, é essa? Eu tenho muito, assim, um feeling pra música, sabe? De você escutar e falar... Putz, a música é boa, mas... Não, esse é frango, não sei o que. Ou esse, como esse, não. Na verdade, eu queria muito compor, sabe? Mas é que na correria ali do dia, como mãe, como mulher e coisa arada acontecendo, eu ainda não consegui ter esse tempo de parar e fazer essas composições, sabe? Mas eu ainda tenho uma vontade de compor uma música. Eu tenho umas composições aí que não saíram do papel, né? Mas eu ainda quero ainda. Estou nessa busca ainda de fazer uma música perfeita ainda. Vou conseguir.